A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia vinte e oito de fevereiro uma terça feira. Em Araraquara a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta terça-feira a aplicação da vacina bivalente contra a covid-dezenove um imunizante que conta com cepas atualizadas contra o coronavírus incluindo a proteção contra a variante Omicron. Paralelamente nesta segunda-feira o presidente Lula da Silva o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra da saúde Nízia Trindade lançaram em Guará em Brasília o movimento nacional pela vacinação e durante a cerimônia o vice-presidente e é médico de formação ele aplicou no petista a dose de reforço com a vacina bivalente para covid-dezenove. Lula então não poderia perder a oportunidade já foi dizendo hoje eu tomei a minha quinta mas se tiver a sexta eu vou tomar a sexta a sétima disse o presidente todo entusiasmado. na verdade falamos isso e mostramos isso o que aconteceu imaginando Alckmin dando a vacina em Lula era tudo que o Jair Bolsonaro o ex-presidente criticou a vacinação ele não gostaria de ver e nem queria ver afinal de contas ele era um adepto ao uso da cloroquina mas passado algum tempo minha gente é nós temos uma outra visão pois é possível sim que Bolsonaro seja um exemplo único particularmente até hoje eu nunca ouvi ao longo da minha vida alguém ser contrário a vacina e ele mesmo estava pagando para ser aplicado pressionado após queda nas pesquisas de opinião o Bolsonaro mudou o tom do seu discurso em relação às vacinas contra a covid mas passou meses durante a pandemia fazendo abertamente comentários que desestimulavam a imunização criando dúvidas em relação a sua eficácia para combater a covid que matou milhares de pessoas por todo o território nacional e curioso que além de destacar que a vacina seria perigosa o presidente brasileiro questionou sua eficácia em diversas ocasiões e chegou a criticar a pressa para comprar o imunizante contra o novo coronavírus ele descartou até mesmo a possibilidade de tomar a vacina tudo que podia contrariar tudo que poderia menosprezar a importância da vacina o Bolsonaro fez então agora chega Lula utilizando a política matreira faz tudo ao contrário ele faz sabiamente questão de mostrar que a vacina ela é a salvação que o imunizante é o santo remédio a publicidade de um fato tão simples sinceramente não faria sentido se não houvesse na história um presidente descabeçado indo de forma contrária também contrário a própria medicina a paciência o efeito dessa propaganda mostrado a noite passada pela televisão brasileira e as redes sociais exibem que o silêncio vale ouro ou então nas várias oportunidades o presidente ele perdeu a oportunidade de ficar quieto ele acabou dando um péssimo exemplo a população brasileira pelo seu comportamento tolo pelo seu comportamento infantil nesta terça-feira quando em Araraquara tudo está pronto para vacinação apelamos ao bom senso de todos para que tomem a vacina sinceramente nós não podemos fazer parte de uma estatística tão cruel lamentando a morte de quase 800 pessoas em nossa cidade nossos irmãos aqui de Araraquara gente que chora e lamento desaparecimento de pais de irmãos de amigos amizades próximas gente que nem conhecíamos mas cujas histórias contadas ainda nos enchem de tristeza este é o ponto de vista do nosso editor o vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto